24 de junho, dia que destaca na história do São João de Ressaca, na zona rural do município de Malhada, Bahia. Apenas chegando na comunidade, o clima já era de muita diversão com o torneio de futsal. Logo após o torneio, do outro lado, acompanhamos a tradição da corrida de argolinha. Quando acertava o alvo, o juiz confirmava com a bandeira. E a banda, com a animação. João Cristo, um dos participantes, que fez sua inscrição com o nome da sua sobrinha, a pequena Anne. Pois, não é que a mesma lhe deu sorte? Conquistou o primeiro lugar. Nosso rapaz, pra mim, graças a Deus, representa muita coisa, porque é importante que eu tá aqui com a galera toda, do meu município, talvez seja fora, mas toda argolinha nós tá brincando, entendeu? Talvez no dia que eu não ganhe, mas talvez o outro ganhe. Pode ser de Tumenuso, de Ressaca ou da ilha mesmo, eu não tô me ganhando, mas isso é importante pra nós. E aqui, o cavalão também campeão, né? E um instrumento que ele utiliza, isso aqui, tá? Esse instrumento aqui é que faz você, como é que faz de você um grande campeão acertar aquela argola? Rapaz, as coisas são complicadas. Tanto que a gente vem, tanto que a gente perde, mas não considerando, fazendo o que é certo. O animal também ajuda e outra. Eu agradeço a minha sobrinha, que eu não ganhei pra mim, eu ganhei pra ela. A noite, por volta das 23 horas. Com uma temperatura na casa de 14 graus. O forró não parava. E foi até as 5 da manhã do outro dia. E viva São João! Música 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 Música